Alô amiga, alô amigo, que tal começar a semana com uma boa notícia? E a boa notícia é que o Réveillon do Rio vem num novo normal. É, não tá cancelado não, vai acontecer de forma diferente com a participação da queima de fogos tradicional que começou nos hotéis, né? Essa história desse Réveillon maravilhoso que a gente tem na orla de Copacabana e por toda a orla do Rio de Janeiro começou com queima de fogos nos hotéis, no hotel Meridian, onde tinha uma cascata e tem uma cascata fantástica. Mudou de nome o hotel, mas a cascata pode voltar com a mesma exuberância em outros hotéis também, não só no Meridian e na orla, a adaptação para esse novo normal também vai acontecer. Que bom, poderemos ver o turista voltar ao Rio de Janeiro aos hotéis, poderemos ver os empregados funcionários dos hotéis voltarem a trabalhar, ser chamados de volta para os seus postos. Essa é a boa notícia, nós teremos Réveillon e o melhor que pudermos ter nessa cidade maravilhosa, cuja vocação principal é receber de braços abertos quem ama a gente. E olha, tem uma verdade que eu nunca me esqueço, carioca é quem ama o Rio. E tá falado. E aí E aí